Fábio, pra gente ir pro final agora Gambiarra Conta umas gambiarra que você já encontrou Gambiarra, cara, tem uma gambiarra sensacional Você já abriu aí, que você tirou ali e tinha alguma coisa, você falou, cara, eu não acredito O cara fez isso Aqueles tiozinhos aqui O cara colocou um parafuso na quinta posição O braço, cara Ele colocou um parafuso pra marcar a quinta posição É, não sei Eu não entendo como é que é, mas o polegar Então pra ele correr lá com o braço Ah, ele colocou por baixo No braço Porque ele sabia, aqui é a quinta posição Se num dia ele esticasse um pouquinho mais Cara, mas é um negócio um pouco agressivo, né, cara Imagina falando tanto Não, aqui esse calo no dedo, né Não, é só um parafuso que eu pus Coisas desse tipo Cara, principalmente reparo, né O cara que coloca Cola com cola de contato, cara Cola de contato em loteria São coisas que Então, descolar espelho, o pessoal coloca com cola de contato Cavalete A pessoa faz o cavalete baixinho Calça o pezinho Três, quatro calços, né Não sei se você já viu isso daí Às vezes aparece O cara para subir o cavalete Ele pode botar um sapatinho lá Chega a colocar quatro, cara Madeiras assim Para dar altura E isso aí não é perigoso, Fábio Porque uma vez Eu dava aula no Projeto Guri E um violino, cara Rachou o tampo E, tipo assim, eu tive a impressão de que é porque o pé dele não estava Ele estava meio de assim, ó E com o tempo ele foi até aqui A pressão é força sobre a área Se você tem uma área menor, você tem maior força A pressão é maior, né, na verdade O peso aí, no caso, é das cordas, né Então você tem uma área menor Você tem muito mais força Muito mais peso no tampo Então pode danificar Agora falando da gambiarra Tinha uma época que apareceu uma moda, cara Que era a desmanchar a corda Não sei se era corda lá ou corda ré A pessoa desmanchava e usava o core, né O núcleo dela para a corda mi E aí começou a usar isso daí Só que uma coisa Você fazer isso numa emergência Você tem uma corda desfiando, desfia ela A outra que depois passou a virar Não, o som é muito melhor, entendeu A gambiarra vira melhoria, né Não, então tem essas coisas assim, né Ou então Um aluno meu Que Viu um carroceiro com um cavalo Foi lá para trocar a crina Foi lá A hora que o carroceiro bobiou E foi lá que cortou o rabo do cavalo E o cara fez isso Saiu correndo lá Lá em São Miguel Paulista Então tem essas coisas Que a gente se diverte